Música Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha maquiagem que é a que eu uso todos os dias pra trabalhar É uma maquiagem bem simples com a pele leve, um blushzinho, uma máscara sem complicação pra que você possa repetir isso também no seu dia a dia de trabalho porque nossa rotina é muito corrida espero muito que vocês gostem se você reproduzir essa maquiagem me marca no seu Instagram com a hashtag vaidade de arquiteta e vamos lá vamos conferir Eu sempre começo com o primer o meu primer preferido é esse aqui, que é da Benefit o Porefessional estão vendo? Então pro dia a dia eu passo bem pouquinho vou mostrar pra vocês a quantidade daí eu espalho nessa região que eu vou usar mais maquiagem são os olhos e o redor da boca só aqui pra mim já tá perfeito, já dá pra trabalhar na pele em segundo lugar eu coloco o meu BB Cream que é esse aqui é Nude Magic da L'Oreal eu não sei se vocês acham ele aqui no Brasil eu comprei no Free Shop lá no Chile mas ele é muito, muito bom então eu pego um pouquinho dele coloco no pincel esse pincel aqui é um pincel base da Boticário que eu uso pra base e pra corretivo pra BB Cream e pra corretivo e espalho e só só um pouquinho de BB Cream só pra uniformizar um pouco a pele a vermelhidão de quando a gente acorda a gente tá com um pouquinho marcado e só é o terceiro passo e mais importante pra mim é o corretivo tem muitas olheiras, gente então eu uso esse aqui que é o Pro Longwear Concealer da MAC a minha cor agora no verão é a NW30 já tá quase acabando eu uso só um pouquinho também um pump mas rinde muito vocês vão ver então eu pego e coloco diretamente sobre as olheiras e deixo assim bem marcadão tá? depois eu corrijo espumo com aquele pincelzinho de base deixo assim bem marcadão passo um pouquinho sobre a pálpebra móvel ele é um ótimo primer pra sombras esse corretivo eu não sei se vocês conhecem ele é da MAC eu adoro ele ele é um corretivo que realmente dá jeito na minha olheira e se você tem muita olheira é o melhor corretivo pra mim é o que eu mais indico tá vendo? já deu uma esfumada, né? mas ainda não tá pronto aí eu coloco aqui nessa região queiminha bem escura um pouquinho que sobrou vou voltar a espalhar nas olheiras nas cantinhas escuras gente o que você sentir que é escuro no seu rosto você pode clarear com o corretivo tudo que não fizer sentido desconfortável você clareia aí com o mesmo pincel do BB Cream esse aqui base da Boticário de Boticário da Make B eu espalho com batidinhas também tá vendo, gente? já ficou outra coisa, né? já deu mais luz pro rosto já me livrei das minhas cereiras as escondi e eu vou direto pra sombra eu uso muito duas palitinhas que é essa daqui contém um grama dia e essa daqui que é Naked 2 que eu acabei de comprar de volta de viagem então da Naked 2 eu vou usar a sombra mais clarinha que é essa aqui que é a Skimp a primeira então eu vou usar ela com o dedinho também e vou espalhar a sombra na minha pálpebra móvel e prontinho com a Skimp nós acabamos agora com a segunda sombra Stark Stark olha o que eu faço gente, também com o mesmo dedinho sujo já da outra sombra eu pego passo nessa segunda dou uma sobradinha e passo aqui onde eu passei o corretivo pra não ter que usar pó eu uso a sua sombra porque ela é da cor da minha pele mas se a sombra não for da cor da sua pele você usa um pó pra selar o corretivo e pronto muita gambiarra, né? agora com a palheta da Contém o Grama a Dia essa daqui a minha clarinha já acabou mas eu nem vou usar ela eu vou misturar esses dois tons de marrom aqui com um pincelzinho de esfumar esse aqui é da Natura ou da Avon eu não sei mas é um bem baratinho do Tufinho aí eu misturo as duas sopro abaixo o olhar e aplico no côncavo é só pra dar uma marcadinha no côncavo não tem mistério, gente é só pra dar uma leve marcadinha de novo misturo as duas sopro e vou no côncavo segredo pra achar o côncavo é pôr um espelhinho aqui embaixo e olhar pra baixo daí você vai achar certinho o côncavo daí é só aplicar de um lado de um lado e de outro tá vendo? viu? é bem sutil não tem mistério vou passar um pouquinho mais desse lado aqui que eu achei que ficou claro e prontinho de sombra eu acabei muito simples daí com um lápis ou um delineador que você preferir eu aplico bem aqui na raiz do cílio só pra fazer um delineado bem levinho daí eu espumo com o dedinho pego um espelhinho mais próximo pra me ajudar daí eu passo bem na raiz do cílio e espalho com o dedo viram? só pra dar um leve charmezinho esse lápis que eu tô usando é da Alice Salazar bem pretinho bem macio também eu prefiro esse delineado espumado que eu acho que fica menos artificial mas se você gostar de um delineado marcado vai por você também esse é o meu jeitinho de fazer daí no cantinho dos cílios inferiores eu ponho também por fora assim um pouquinho até mais ou menos metade assim no cantinho de baixo do cílio mais ou menos a metade do olho viram? fácil né? engraçado que os meninos lá do trabalho pensam que levam um tempão me maquiando de manhã mas não é bem rapidinho pra deixar o olhar bem bonito caprichar bastante na máscara então o que eu vou fazer agora caprichar a minha é essa double extension da L'Oreal que tem uma parte branca e uma parte preta às vezes eu passo a parte branca que é ceramida às vezes não vou direto na preta hoje vou direto na preta 250 mil camadas de rímel depois brincadeira gente passei tanto assim não passei 3 camadinhas só mas ó já tem um efeitozinho legal pra trabalhar pra passear e agora vamos pra parte do blush vocês podem escolher blush de verdade bronze o que eu vou escolher é um pó bronzeador esse aqui xadó da MAC também ele é da coleção que foi limitada aquela Lurine Aquatic e o nome dele é Refnade Golden eu uso ele praticamente todos os dias e ele não acaba então vou passar um pouquinho dele como bronze como pó não é mentira como blush vou passar como blush aqui nas maçãzinhas leva aqui até o cantinho encontrando um pouquinho a raiz do cabelo faço também no nariz que eu gosto desse narizinho mais vermelhinho queixinho moldurando e agora outra outra bechecha prontinho quando eu não tô com a franja a minha franja pra frente assim toda pra frente eu conserto a sobrancelha também é vou dar uma ajeitadinha só mas normalmente quando eu tô sem som sem essa franja eu conserto melhor ela então vou dar só uma ajeitadinha eu uso esse duozinho da coloquei um grama esse aqui já tá até quebradinho meu então eu só uso a cor mais escura porque minha sobrancelha é bem escura daí eu vou acompanhando o sentido dos pelos só pra dar uma melhorada mas eu não vou deixar muito forte a marcação não porque eu tô de franja e aí ninguém vai ver mesmo porque minha franja cobra a sobrancelha eu gosto assim tudo bem rapidinho pronto não dá nem pra ver mas ó dei uma marcadinha na sobrancelha e é isso agora falta só o batom vamos ver qual é que eu escolhi eu tinha esquecido de pegar o batom o batom que eu escolhi pra hoje gente é esse aqui o Plisme da MAC ele é um rosinha meio nude assim mas ele é muito bonito eu uso muito ele no dia a dia eu uso também muito 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 na verdade todos os dias o Taupe da MAC só que ele tá lá na minha bolsa eu esqueci de pegar então eu resolvi usar esse que também é um batom que às vezes eu saio de manhã com ele mas durante o dia eu retoco com o Taupe então pessoal essa foi a minha maquiagem de trabalho do dia a dia espero muito que vocês tenham gostado continuem acompanhando o Vaidade de Arquiteta aqui no canal do Youtube na nossa página do Facebook no meu Instagram que é Vaidade de Arquiteta visitem o blog pra vocês conhecerem tem post sempre coisas novas pra vocês pra gente dividir espero muito muito que vocês tenham gostado da maquiagem deixe o seu gostei aqui pra mim se você gostou se inscreva no meu canal compartilhe lá nas suas redes sociais e deixem seus comentários aqui pra eu conhecer melhor vocês ok? um beijo e até mais e aí e aí Tchau, tchau.